A minha história aconteceu no final do ano passado, e foi algo que até certo ponto me deixou abalada. Eu tinha ido em uma festa de um amigo meu. Estava tudo normal, a festa estava boa, mas eu comecei a sentir um pouco de calor, então fui até a varanda da casa. Lá fora, depois de um tempo, um cara veio falar comigo. Ele não falou nenhuma baboseira e eu achei ele bonitinho, então resolvi dar uma chance para ele. Nós começamos a conversar numa boa, ele tinha um papo legal e ficamos lá conversando por um bom tempo. Nós descobrimos que tínhamos os gostos bem parecidos para música, comida, roupa, lazer. Eu comecei a ficar bem interessada nele, ele parecia ser aquele homem diferente de todos os outros que nós estamos sempre procurando. Mas ele não revelou muita coisa sobre ele. Eu sugeri que nós dessemos uma voltinha pelo terreno da casa. Eu queria encontrar um lugar mais, calmo, para dar os beijinhos dele, mas é claro que eu não falei isso para ele. Nós começamos a andar e eu vi que a piscina estava vazia, não tinha ninguém lá então eu comecei a ir naquela direção com ele. Enquanto estávamos indo eu estava falando feito uma tagarela e ele ouvindo tudo, prestando a maior atenção. Mas quando nós chegamos perto da piscina ele começou a ficar um pouco nervoso. Ele olhava para a piscina, passava a mão no pescoço, parou de prestar um pouco de tensão no que eu estava falando. Ele realmente não estava gostando nem um pouco de ficar perto da piscina. Ele acabou pedindo para a gente ir para outro lugar e eu concordei. Acabamos voltando para a festa e continuamos conversando. Um pouco depois eu falei que queria beber algo e que ia trazer alguma coisa para ele. Ele falou que tudo bem e que ia ficar lá esperando. Eu fui correndo e voltei voando, mas quando cheguei onde nós estávamos, ele não estava lá. Eu achei que ele tivesse dado uma saidinha para fazer algo e já voltava, mas o tempo foi passando e ele não voltava. Depois de meia hora eu fui procurar ele. Eu procurei em todos os cantos daquela casa e não achei ele. Eu fiquei super chateada, mas deixei para lá e resolvi curtir o resto da festa, mas acabei não falando com mais ninguém pelo resto da noite. Eu acabei indo embora para casa sem saber quem era o gatinho que eu tinha gostado. Dois dias depois eu voltei na casa desse meu amigo que tinha dado a festa, e nós estávamos conversando quando eu perguntei quem era o gatinho que eu estava falando na festa, porque eu queria falar com ele de novo. Ele falou que não tinha visto e me perguntou como era o cara. Eu descrevi como ele era e ele me mostrou umas fotos dos amigos dele que combinavam com a descrição. Eu não vi ele em nenhuma delas, então comecei a ver as outras fotos que ele tinha trazido, olhei um álbum, dois, três, até que finalmente eu soltei um berro, achei. É esse aqui. Ele pegou a foto. Era uma foto dele com o gatinho que eu tinha conversado na festa. Ele fez uma cara feia e falou, é esse cara aqui que você viu? É ele mesmo, eu respondi, tem certeza? Tenho, absoluta? É certeza absoluta, era ele mesmo. Esse meu amigo fechou a cara e falou meio bravo, eu não tô vendo graça nenhuma nessa brincadeira, eu já não estava mais entendendo nada. Eu olhei para ele e falei, que brincadeira, então ele falou, esse é o meu primo. Faz dois anos que ele morreu afogado na piscina aqui em casa, quando ele falou isso eu fiquei completamente pálida. Eu peguei a foto e era exatamente o cara que eu tava conversando na festa. Era o primo dele. O primo morto dele. Eu fiquei tão chateada, tão triste por dentro. Não sei bem porquê, mas eu fiquei bem triste. Quando nós dois estávamos na piscina ele devia estar nervoso porque foi lá onde ele morreu. Eu não sei porquê aquilo aconteceu comigo, ou exatamente o que acontece, mas eu nunca mais vi ele, mas vou lembrar dele pra sempre. Eu não sei porquê, mas eu sei porquê. Eu não 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 sei porquê. Legenda Adriana Zanotto